Direto da redação A polícia da Bahia prendeu três suspeitos pela morte da mãe Bernadette, a líder quilombola. A reportagem você confere com Daniela Languinho. Três homens foram presos nesta segunda-feira por suspeita de participação na morte da líder quilombola Bernadette Pacífico. O anúncio foi feito pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, em coletiva de imprensa. De acordo com as investigações, um deles confessou à polícia ter executado os disparos contra a mãe Bernadette, como era conhecida. Os outros dois teriam tido participação indireta. Com um deles foi encontrado o celular da vítima e com o outro suspeito as armas utilizadas no crime. Já foram presos três pessoas, já foram ouvidas 64 pessoas, apreendidos 21 celulares. Pelo menos mais uma pessoa participou da execução de uma Bernadette. Dessas três pessoas que nós prendemos já, uma estava com o celular da vítima, uma efetivamente confessou a participação realmente na execução, e a terceira pessoa que estava guardando o azar, mas cujos calibres são compatíveis com os estógenos dos projetos encontrados no local do Rio. Líder do quilombo Pitanga dos Palmares, Ia Loricá e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho na Bahia, Mãe Bernadette, de 72 anos, foi assassinada com 22 tiros no dia 17 de agosto, na casa onde vivia. Bernadette Pacífico recebia ameaças desde 2016, e por isso estava no programa de proteção à testemunha. Após o crime, o governo da Bahia informou que atuaria para aperfeiçoar os programas de proteção de defensores de direitos humanos. E familiares de Mãe Bernadette foram retirados do quilombo Pitanga dos Palmares, por medida de segurança. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, filho da líder quilombola, foi morto em condições semelhantes com 16 disparos, em 2017, em um crime ainda não elucidado. No fim do mês passado, o Conselho Nacional de Justiça informou que as apurações sobre os dois assassinatos serão feitas pelo Observatório das Causas de Grande Repercussão, colegiado formado pelo próprio CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para o CNJ, aparentemente os dois casos estão relacionados com a defesa da causa quilombola em território ainda sob conflito fundiário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a Polícia Civil segue trabalhando para identificar outros envolvidos na morte de Mãe Bernadette, bem como a dinâmica do crime e a sua motivação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.